Oi, crianças! É ótimo ver você! Hoje vamos falar sobre o chico. É um pequeno chico. É o pentinho. Você pode ver? O pentinho amarelinho. Ele é muito bonitinho, não é? Ele é muito bonito. Vamos ver sobre ele? E vamos cantar a música do pentinho amarelinho? Você sabe cantar a música do pentinho amarelinho? Meu pentinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Mas nós vamos cantar agora em inglês. Vamos lá? Olha o chico. Chico, chico. Chico, chico. Chico. Oi, chico. Vem aqui, chico. É um pequeno chico. O chico. O chico. O chico. O chico. O chico. Chico. Chico, chico. Xinho. Olha a little chico. Oh, wow. Ele está voando. Ele está voando. Pisp, pisp. Pisp, pisp. Pisp, pisp. Pisp, pisp. Oh, little chick! Chick, peep! Peep, 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 peep! Cheek! Can you see the chick? Sabe na minha mão, ó? On my hand! Peep, peep! Peep! See my little yellow chickadee? He can fit here in my hand! Feeding bugs in green grass patches, he claws and scratches feeding from the land! See my little yellow chickadee? He can fit here in my hand! Feeding bugs in green grass patches, he claws and scratches feeding from the land! Happy flapping wings stopping to peep, peep! But he should take care of a hawk won't see him sleep! Happy flapping wings stopping to peep, peep! But he should take care of a hawk won't see him sleep! See my little yellow chickadee? He can fit here in my hand! Feeding bugs in green grass patches, He claws and scratches feeding from the land! See my little yellow chickadee? He can fit here in my hand! Feeding bugs in green grass patches, he claws and scratches feeding from the land! Happy flapping wings stopping to peep, but he should take care of a hawk won't see him sleep! Happy flapping wings stopping to peep, peep! But he should take care of a hawk won't see him sleep! I hope you enjoyed this video! See you later, alligator! Goodbye! I hope you enjoyed this video! Bye!